Música Fala pessoal, eu sou a Victoria Gors, que sejam bem-vindos mais uma vez. No programa de hoje eu quero destacar uma playlist que eu fiz nessa véspera de ano novo, já que eu estou toda de branco, como vocês podem ver. São músicas novas, algumas são antigas, porque como vocês já sabem, eu adoro música mais antiga. Então vamos começar aqui com a música da Ariana Grande, que se chama Thank You Next. Essa música está dando o que falar, né pessoal? É como se fosse um cosplay do filme Mean Girls, tanto que o videoclipe é como se fosse o filme Ariana Grande está linda, maravilhosa, como Regina George. E vamos ouvir um pouquinho. Música A próxima música é de uma banda super sensacional, que é de indie rock, que é um dos meus estilos preferidos de música, que é Foster the People, quem não conhece essa banda, com a música Hold Me. E essa música está dando o que falar, né pessoal? Essa música também é super famosa, é uma das mais famosas do Foster the People. Eu tenho certeza que para quem não conhece, vocês vão adorar. A próxima música é uma das antigonas, porque como vocês já sabem, eu adoro música antiga, e é da banda The White Strips. A música se chama Seven Nation Army, que é tipo um rock, assim, rock meio suspense. É uma coisa bem legal, e eu adoro essa música. Sempre ouvi desde que eu nasci, minha família toda adora essa música, e eu estou ouvindo muito, muito. Então, vamos conferir. Música Bom pessoal, hoje como é véspera de ano novo, dia 31, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, muita paz, muito sucesso, muita prosperidade, muito amor, e tudo de bom para todos vocês. Que vocês fiquem com Deus. Um beijo para vocês, e até ano que vem. E continuem assistindo a Victoria Gorska. Música 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 Música